o o então ele tomou no rabo brincadeira ia para junho em vila de moto tomou nas orelhas chovendo para foder estou voltando para casa pegar o carro é para acabar mesmo o curitiba estava sol essa porra chovendo precisa aprender olha o site da concessionária como está o tempo antes de sair de casa vai viajar vai viajar olha olha que mais fácil gastar gasolina e voltar olha que mais é tão cheio olha que desgraça que parou de chover mas ali está chovendo até na serra está chovendo olha que desgraça é 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 Amém. Amém. Ainda bem que a minha avidou na Améx. Vem meu Kick Shifter, vem! Caralho Oh, yeah, 1.7 Vejo motos, olha Ih, CB1000, velho, sem chance Ih, CB1000, velho, sem chance Estou tudo no vídeo, recebe menos um acelerador também, porque devem escutar, porque é que vai acelerar Que coisa é essa Mais que mais que quilo, ligeira 300 A chuva aqui de novo, ô caralho a chuva E aí 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 só eu só eu Só para gastar gasolina, caralho Eu só estou tomando o cu, mesmo Até o próximo vídeo e fui!